Em uma cidade distante, a ninhada entre montanhas altas e florestas exuberantes, vivia uma jovem destêmida chamada Isadora. Ela era conhecida por sua paixão pela natureza e por sua coragem em comum. Seus cabelos ruivos como o fogo e seus olhos verdes como as folhas da floresta tornavam uma figura inconfundível. Isadora cresceu em meio à riqueza da biodiversidade da região, passando seus dias explorando os recantos escondidos da floresta. Mas havia um lugar que a cativava especialmente, o Vale das Orquideas. Este vale era famoso por suas flores raras e exóticas, cada uma mais bela do que a outra. Entre todas, uma em particular, conhecida como Flor da Pele, era sua favorita. Dizia-se que essa flor tinha o poder de revelar o verdadeiro amor para quem a encontrasse. Um dia, enquanto Isadora vagava pelo Vale das Orquideas, ela se deparou com um grupo de estranhos perambulando entre as árvores. Eles estavam em busca da lendária Flor da Pele, acreditando que seu néctar concederia poderes incomparáveis. Contra seu instinto de se manter afastada, Isadora decidiu seguir-os secretamente para proteger a flor que tanto amava. À medida que se aventuravam mais fundo na floresta, o perigo se tornava cada vez mais evidente. Armadilhas naturais e criaturas selvagens ameaçavam o grupo a cada passo. Mas Isadora, com sua astúcia e conhecimento da floresta, os guiava em segurança, sem que percebessem sua presença. Enquanto isso, entre os membros do grupo, havia um jovem chamado Marcos. Diferente dos outros, ele não buscava poder ou riquezas. Seu coração ansiava apenas pela verdadeira afeição, e ele acreditava que a flor da pele poderia lhe trazer isso. À medida que a jornada avançava, Marcos e Isadora ocasionalmente cruzavam mulheres, trocavam palavras fortivas e, gradualmente, uma conexão especial começou a florescer entre eles. Finalmente, após enfrentarem desafios inimagináveis, o grupo chegou ao coração do vale, onde a flor da pele desabrochava em toda a sua glória. Mas antes que pudessem colher sua recompensa, um terremoto violento sacudiu a terra, lançando-os em caos. Enquanto todos lutavam para se manterem de pé, Isadora correu para proteger a flor, arriscando sua própria vida no processo. Nesse momento de perigo iminente, Marcos viu o verdadeiro valor da flor. Não como uma fonte de poder, mas como um símbolo do amor e da coragem de Isadora. Ele se lançou ao seu lado, ajudando-a a proteger a flor dos destroços que caíam ao redor. Quando o terremoto finalmente cessou, o grupo emergiu do vale, maravilhado e transformado pela experiência. Embora a flor da pele tenha permanecido intocada, o verdadeiro tesouro que encontraram foi o amor que cresceu entre Isadora e Marcos, uma paixão tão profunda quanto as raízes das árvores que cercavam o vale das orquídeas. Eles entenderam que o amor verdadeiro é uma aventura perigosa, mas também a mais gratificante de todas. Com o coração ainda palpitante após a experiência no vale das orquídeas, Isadora e Marcos retornaram à cidade, mas suas mentes e almas estavam entrelaçadas de uma maneira que nunca poderia ser desfeita. Tentaram não apenas os desafios da floresta, mas também os desafios da vida cotidiana. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, o amor entre eles florescia como as flores na primavera. Eles compartilhavam aventuras simples, como caminhadas pela floresta, tardes preguiçosas à beira do rio e noites sob o manto estrelado do céu. Com o tempo, Isadora e Marcos perceberam que a verdadeira jornada do amor não era apenas uma busca Stevna por tesouros ou aventuras.